O Pinho, com vontade e sensualidade, tá? Arrasa, solta a faixa, sensual, vovô boy, clube das mulheres. Olha! Eu não, hein, boy. Ai, gente. Almei! Vai lá. Almei em todo. Fala, pinho. O Pinho, não é que é o sexo, hein, ó? Tá chegando, ó. É assim, é assim. Vai lá. Vai lá, pinho, com vontade. Ai, ciúme, meu pai. Eu acho que hoje eu tenho que sair daqui grávida. Olha, me atenta direito até pro morro. Vai lá, gente. Vai, pinho! Vai lá. Vai lá. Vai, pinho, pinho. Aplausos Ai, queria pular a cara também de esse Apera pra vocês! Não quero mais porque é bacia Poxinha de garacinho Pobino